Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Se você quer transformar a sua experiência de assistir TV, fique ligado. Hoje vamos mostrar um aplicativo revolucionário para Roku TV que vai mudar o jeito que você consome seu conteúdo favorito. Fique com a gente e descubra como o EasyPlay PTV pode levar sua Roku TV ao próximo nível. EasyPlay PTV é a mais nova sensação para usuários de Roku TV. Com a interface intuitiva e acesso a uma vasta gama de canais, esse aplicativo é tudo o que você precisava. E o melhor de tudo, é super fácil de instalar. Vamos lá, eu vou te guiar pelo processo de instalação. Desde já, deixe o like, se inscreve e comente o que você achou do aplicativo. Primeira coisa que a gente vai fazer, ali no menu inicial, encontrar o campo de pesquisa, está pesquisando pelo aplicativo EasyPlay. Vale ressaltar que esse aplicativo, ele é gratuito para nossos usuários, não precisa pagar licença. Apareceu ali, vamos clicar sobre ele. Vamos clicar em adicionar o app. Aguardo, ele está baixando o aplicativo. Pronto, vamos dar um ok. Vamos abrir o aplicativo, para estar configurando, mostrando para vocês como configurar a grade de conteúdos nele. Iniciando. Essa tela pode dar um clique no botão ok. Agora, vamos rolar até aí embaixo, para aceitar os termos. Accept. Ok. Essa é a tela-chave. Nessa tela aqui, com essa numeração, a gente já consegue adicionar o conteúdo para você. Mas, você pode dar um ok. Entrar aqui na parte do aplicativo e ir aqui em configurações. Vamos primeiro alterar o idioma para o português. Pronto. Pronto. E é isso aí. Já está pronto. Agora, o que você precisa é ir lá na descrição e no comentário e nos passar esses dois códigos que estão ali no rodapé na parte de baixo. Achado o dispositivo e o endereço Mac. Com esses códigos, a gente carrega toda a grade aí para você. Uma outra forma é você mesmo adicionando. Clicando ali em lista ou playlist. Indo ali no botão mais. Tá? Aqui você vai clicar em conta Xtreme. Conta Xtreme, você vai preencher com os três dados que são enviados. Enviado a você. Domínio, usuário e a senha. Beleza? Preencheu certinho. Clicou no OK. Já vai. Quando você clica no botão OK, ele retorna para a tela da playlist. E a playlist já aparece. Está pronto. Agora é só usar o aplicativo. Beleza, galera? O vídeo era esse. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Curte. Comenta o que você achou aí. Para a gente estar trazendo mais conteúdos como esse. Valeu, galera. Vou deixar uma demonstração aí. Uma degustação aí. Para você estar vendo como é fluido a velocidade desse aplicativo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.